TVVS Universo Musical, nosso canal no YouTube, estamos aqui no local do Prado, onde haverá a competição do cavalo no bisome com a égua orelhuda, a partir das 16 horas e 30 minutos, este domingo, e vamos mostrar também toda essa preparação, o pessoal já está organizando, veja a dimensão de lá também, já vem lá na parte inicial, você agora vai dar o close lá, vai ampliar mais a imagem, o pessoal está também fazendo a manutenção, os preparativos, para que ocorra tudo de acordo com os conformes. Gente, eu quero convidar vocês também a se inscreverem em nosso canal, TVVS Universo Musical, curtir as nossas matérias, compartilhar, fiquem à vontade, ficam aqui os nossos agradecimentos, e daqui a pouco a gente retorna com muito mais novidades, em pontos estratégicos aqui, da reta Riacho da Luísa. TVVS Universo Musical, o nosso canal no YouTube, e hoje estamos aqui para nos prestigiar, neste momento, de mais um evento, que vai haver no Prado, e vamos agora registrando, o cavalo no bisome, vai passando, o primeiro vai lá se destacar em direção à reta, e daqui a pouquinho a gente retorna para mostrar mais detalhes, porque tem a égua urinuda que falta passar por aqui, e vamos aguardar, daqui a pouco a gente volta. Você vê aí a presença do cavalo no bisome, nos seus aquecimentos, inspirado, daqui a pouquinho tem novidade. Estamos vendo aí também, agora sim, TVVS Universo Musical, o nosso canal no YouTube, estamos vendo a égua urinuda, fazendo os seus aquecimentos também, e daqui a pouquinho temos os movimentos desse Prado, muitas novidades, expectativa, muita gente presente, daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais informações para você. TVVS Universo Musical, o nosso canal no YouTube, e hoje vamos fazer alguns registros aqui, desse grande evento Prado, na reta Riacho da Luísa, e daqui a pouquinho iremos, em detalhes, a competição desses dois animais, o cavalo no bisome, vezes a égua urinuda. O cavalo no bisome está concedendo sete metros a égua urinuda, tem muito o que ver, veja lá o aquecimento dos animais, já tivemos aqui também o aquecimento da reta, e é isso, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais detalhes, se inscreva em nosso canal, obrigado pelo apoio, pelas inscrições, estamos juntos, valeu, até mais. TVVS Universo Musical, o nosso canal no YouTube, daqui a pouquinho, já estamos mostrando, alguns preparativos, inicialmente, e na sequência, a gente vai trazer mais detalhes para você, do evento de hoje, do Prado de hoje, do Sítio Riacho da Luísa, até daqui a pouquinho. E aí,